Finalmente não vou mais passar trabalho pra fazer os meus móveis, gente Olha só, parafusadeira que também é furadeira Ela é 2 em 1 porque é parafusadeira e furadeira da Filco E eu já testei e ela é muito boa, dessa marca aqui, essa Force, né? Porque geralmente as marcas elas tem uma variedade de ferramentas no mesmo segmento Então eu comprei essa aqui, que é essa que diz aqui, a Force E ela teve um bom desempenho, eu já testei E ela tem aquela vantagem de além ser parafusadeira, também a gente, claro, acho que todas tem essa função Que é parafusar e desaparafusar os parafusos E gente, eu tô tão feliz, vou conseguir fazer com mais facilidade os meus trabalhos E vocês viram antes que eu tinha coisas que eu fazia com a mão e dava bastante trabalho E aí, ó, ela vem com duas chavinhas que tem quatro funções Cada lado é uma função E ela tem 16 potências, então você pode começar a dar bem levinha e ir aumentando conforme a força que você precisar E também, gente, ela tem esse botão que é o reverse Que você parafusa e desaparafusa Bem simples É com bateria, você carrega na tomada Que eu acho, assim, uma facilidade enorme que você pode levar para qualquer lugar Eu tenho essa dificuldade, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa Principalmente na rua, que eu uso a furadeira e eu tenho que estar levando extensão Então assim não precisa, você leva para qualquer lugar e trabalha de boas Estou super feliz com a minha furadeira Parafusadeira, que agora eu vou fazer um monte de coisa aqui em casa E tenho outra coisa para dizer para vocês Já vou montar o móvel amanhã com ela E aí vocês vão ver se ela funciona bem ou não Mas hoje eu já vou fazer também uma demonstração E mais uma coisa que eu queria falar para vocês também Que nesse mês de agosto vai ter venda aqui no canal Um vídeo a cada dia, todos os dias Então amanhã vocês já vão ver eu montando o meu móvel E gente, esse móvel eu comprei e botei uma caixinha lá no Instagram Perguntando se vocês iriam adivinhar que móvel era esse E vocês acreditam que ninguém conseguiu acertar? Eu vou considerar certa a resposta que disse que era um armário pequeno Para eu guardar os meus enfeites bonitos que eu mesma faço Foi o que mais se aproximou Mas eu tenho certeza que se você me seguisse no Instagram Você iria acertar com o móvel que era Então me segue lá no Instagram se você ainda não segue Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Fica acompanhando todos os dias agora no mês de agosto que vai ter vídeo E também tem muito vídeo ainda aqui no canal Que se você ainda não me seguia, está conhecendo o canal hoje Que você pode entrar e ver os vídeos E ver qual é o tipo de trabalho que eu faço por aqui Então é isso gente, hoje eu vim mostrar a minha furadeira parafusadeira para vocês Que eu estou feliz demais Então é isso, um beijão para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau